O lugar em que eu nunca estive, é alegremente além De qualquer experiência, teus olhos têm o seu silêncio Eu moro aqui duas vezes por ano Na realidade eu não sou um medigo, não sou um morador de rua Eu sou um diretor de teatro E durmo aqui com esses medigos dez dias por ano No sentido de criar um método que chama-se Teatro da Solidão Solidária Que é um método que foi criado em dez anos de pesquisa sobre a solidão humana Para ter esse método eu durmo esses dez dias Depois obviamente eu volto para a minha casa Uma semana depois eu volto para os lugares que eu me endiguei e dormi com eles Aí sim, dizendo que sou um diretor de teatro E convidando esses povos de rua para o meu curso de teatro O mais legal que aprendi aqui Para mim eu acho que é a amizade de todos aqui Porque não é todo mundo que vê que a gente foi um interno Porque sempre quando sabe que a gente é uma pessoa da FEB Se distancia aqui dentro, não Cada um quer ajudar um ao outro Que curso você fez? Teatro Daí eu fui me interessando pela aula E ele falou, chegou perto da minha liberdade Eu cheguei para ele e falei Tal dia eu estou indo embora Ele falou, olha, se você quiser continuar Você vai lá nesse endereço que eu vou estar lá te esperando A primeira impressão da pessoa é se afasta daquele ali que ele é da FEBEN Ou então, não, não deixa a bolsa perto daquele ali que ele é da FEBEN E lá nós achamos uma liberdade de estar abraçando as pessoas De estar convivendo com a pessoa É porque como disse o homem há dois mil anos atrás Somos todos iguais, né? É, sem o tal do preconceito Eu fiquei há três anos na FEBEN E eu comecei a fazer aula de teatro Foi quando eu conheci o Sr. Ivan Depois que eu saí Eu fui para a minha casa, né? Mas só que a minha mãe não me aceitou, né? Porque como eu fui da FEBEN Aí eu acho que ela pensou que eu ia fazer outras coisas erradas novamente Então eu não quis deixar ela ficar dentro da minha casa Então o único objetivo foi ir para a rua, né? Porque minha mãe, minha família, ninguém mais queria ficar junto comigo Aí você arrumou um paizão aqui, né? Com certeza Não só um pai, como um amigo Um camarada E uma mãe junto também O teatro, para mim, é uma forma de você se salvar Então quando eu criei o Teatro da Saudão Solidária Foi com esse pensamento de... E por isso eu me finjo de mendigo Eu me finjo de morador de rua E vou para as ruas, dormir debaixo de pontes, marquises Para perceber como que essas pessoas estão solitárias E mesmo assim podem ser solidárias E são Vamos fazer uma coisa semelhante ao teu abraço Agora o Anderson chama-se O Cobertor A gente gosta de estar próximo do teatro porque é uma forma de a gente expressar os nossos sentimentos As nossas emoções A gente, na vida, pensa que sabe alguma coisa, né? Às vezes a gente entra dentro do nosso escritório E tem a solidão que o Anderson tem na rua E não percebe Quando a gente vem a um local que nem esse, da solidão solidária É que a gente vê a dor do outro É que a gente percebe Aquele momento em que a gente está lá discutindo A melhora da empresa, isso e aquilo Num mundo totalmente diferente A gente chega aqui, a gente percebe que a gente está longe do ser humano Então essa inclusão da solidão solidária é muito interessante na vida de todos Vida, vida infinita Tudo ensina a te amar pra valer Nesses meus 10, 15 anos de pesquisa Eu percebi que o grande problema da rua não é a fome É a solidão Essa é a forma mais violenta de matar um homem Uma mulher, uma criança E aqui, pelo menos, estamos juntos Um olhando pro outro, abraçando o outro A princípio como coreografia A princípio como teatro Mas isso se torna um hábito, né? Se torna uma necessidade também Não sei dizer o que há em ti Que fecha e abre Só uma parte de mim compreende Que a voz dos teus olhos É a mais profunda que todas as rosas Ninguém Nem mesmo a chuva Tem mãos tão pequenas O que é bacana é que aqui, quando todos se juntam Não é apenas com a ideia de que o empresário, o psicólogo, o médico pode ajudar o morador de rua Mas também como esse morador de rua pode ajudar esse empresário Então, aqui ninguém deve a ninguém É uma troca É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade Ainda Eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem o amor Eu nada seria Amém Amém Amém